Fala galera do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês essa belíssima caminhonete na cor preta, estou falando de um Toyota Hilux SRV, ano 2017, motor 2.8, turbo diesel, 4x4, cabine dupla, câmbio automático de 6 velocidades, vou mostrar todos os detalhes para vocês. E para você que está interessado, esse veículo está disponível aqui em nossa loja, em Campinas, se você quer saber o preço acesse aqui, classificarros.com.br, lá você pode ver o preço, ver mais informações, simular o financiamento e muito mais. Esse veículo conta com 177 cavalos, direção assistida, completíssimo, vou mostrar todos os detalhes, sem mais delongas, começando aqui pela frente, detalhes em cromado na grade dele, aqui a parte do farol, detalhe escrito Hilux na lateral, farol de neblina aqui embaixo, as rodas de liga leve, aro 18, na parte dos retrovisores, possui detalhe em cromado por cima, repetidor de setas, escrito Hilux na lateral da porta, soleira aqui na parte de baixo inteira, a lateral, vou mostrar para vocês no final, vamos entrar aqui e mostrar o interior, acabamento todo em couro, dos bancos, na parte da porta, a gente tem os vidros elétricos, travamento dos vidros, travamento central das portas, e retrovisores rebatíveis eletrônicos, aqui toda a parte do interior, vamos entrar e dar partida, aqui a gente já consegue ver o computador de bordo, aqui todos os detalhes do computador de bordo, o veículo está com 84 mil quilômetros soldados, muito bem conservado aqui, a gente possui comandos no volante, tanto de controle do som, quanto aqui os controles do computador de bordo, a gente consegue alterar lá, na parte de baixo a gente tem o controle de velocidade automática, ali a gente tem os comandos das luzes, deixa eu focar direito para vocês, comando das luzes, e embaixo a abertura do capô e da tampa de combustível, aqui no computador de bordo a gente consegue ver a autonomia dela, na parte do meio a gente tem a multimídia, fechar a janela do outro lado, pronto, aqui a gente tem a multimídia, digital, tem navegação GPS, conexão Bluetooth e muito mais, na parte de baixo a gente tem o ar-condicionado digital, carro muito completo, mais embaixo a gente tem o desligamento do controle de tração, uma entrada auxiliar e uma USB, câmbio automático de 6 velocidades, que a gente consegue colocar no modo S, colocando para a esquerda, e fazer as trocas de marchas colocando para cima e para baixo, aqui a gente tem os modos, modo econômico ou modo power, que dá uma apimentada no câmbio, na parte do meio aqui a gente tem um encosto de braço revestido em couro, cinto de segurança com regulagem de altura, porta óculos, aqui na parte de cima do lado da iluminação, quebra sóis, aqui na parte de baixo a gente tem o porta luvas, e outro compartimento aqui na parte de cima, símbolo mostrando o funcionamento dos airbags, na parte do meio a gente tem o relógio digital, veículo de garantia de procedência aqui da Classific Carros, vamos dar uma aceleradinha, peraí que passou um carro aqui meio barulhento, agora vamos ver se vocês conseguem escutar, como eu disse é um turbo diesel de 177 cavalos, motor 2.8, que anda muito bem. Passando agora para os bancos de trás, a gente tem o vidro elétrico, encosto de cabeça para 3 ocupantes, e cinto de 3 pontos também para 3 ocupantes, aqui a gente tem o isofix para fixação das cadeirinhas, na parte do meio a gente tem dois porta copos, com encosto de braço, e aqui duas saídas de ar-condicionado para a parte traseira, e uma iluminação aqui na parte central do carro. Veículo muito completo, perfeito para você que está procurando um 4x4, uma caminhonete bem grande, capaz de carregar bastante peso, a caçamba dela comporta mais de mil litros, aqui a gente tem a luz de freio, detalhes em cromado, aqui embaixo, vamos abrir aqui, aqui a parte da câmera de ré, a caçamba dela em perfeito estado, muito bem cuidado, na parte do meio ali a gente tem o símbolo da Toyota, não sei se vai focar muito bem, mas a caçamba é extremamente bem conservada. Se você está procurando uma caminhonete nesse perfil, acesse aqui, classificarros.com.br, ou ligue no nosso telefone, fale com o de nossos consultores, é 19-3243-6665, ou agende uma visita e venha até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florencia, tendo o número 410 em Campinas. Esta daqui é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.